Oi pessoal, tudo bem? Então o vídeozinho de hoje é uma diquinha que eu passei um sufocinho aí, que eu não encontrei nenhum vídeo. Meu ar-condicionado é esse split, ele é o inverte da Consul e ele começou, aqui no Rio tá muito calor, então a gente tá usando todos os dias, né? E aí a gente usa ele de noite pra dormir, coloca ele na temperatura 23, como a light indica, né? A conta de luz vem lá, né? Pra fazer economia e tal, enfim. E esse fim de semana ele começou a piscar uma luzinha. Deixa eu encostar aqui a janela pra vocês verem direito, ó. Assim vocês já conseguem ver, tá vendo? Ele ficou o fim de semana todo essa luzinha piscando aí, ó. E aí a gente apertou todos os botões praticamente do controle, nada resolveu. Eu não achava o manual de jeito nenhum pra saber que raio de luzinha é essa. E aí eu fui no nosso querido Google, né? Perguntei e segundo o Google ele me disse que é pra fazer a limpeza do filtro. Então, hoje, segunda-feira, eu vou tá fazendo a limpeza do filtro e vamos ver se vai dar solução mesmo, né? Pra limpar o filtro é bem fácil, né? Segundo o Google, né? Que é a limpeza do filtro. Gente, eu só puxar aqui do lado, ó. De um lado. Vamos aqui do outro lado. Puxar também e levanta o bicho, ó. Né? Agora eu vou tirar ali o filtro pra tá limpando ele. Se tudo der certo, e eu espero que sim, né? Oremos. Eu vou fazer uma economia aí de no mínimo uns 80 reais, né? Porque o técnico pra vir aqui, ele cobra visita 80 reais. E aí ele inventar uma modinha e outra, né? Com certeza, pra tá me cobrando a mais. Ó, aí é só levantar aqui. E puxar. Ó. Nem tá aparentemente tão sujo, né? Mas é só colocar ele debaixo da água, gente. Eu coloco no tanque mesmo. E lavo. Então, eu vou lá fazer isso e volto pra gente ver se essa luzinha vai parar. Então, pessoal. Eu fiz a limpeza do filtro. Ui, peraí. Deixa eu pegar o controle aqui. E... Após a limpeza, a gente precisa encaixar, né? Tudo bonitinho ali. E aqui no cantinho, ó, tem esse botãozinho aqui, ó. Desde liga, limpa filtro. A gente tem que apertar ele pra poder desativar a luzinha, tá? E aí, só depois de... Ahn... O tempo de uso, novamente, né? Que se... Eu li por alto, assim, acho que são 200 horas. Ou quase duas semanas, alguma coisa assim. Essa luzinha volta a piscar pra fazer novamente a limpeza. Aí é só abrir e fazer a limpeza do filtro. Só que tem que, né? É... É necessário apertar ali aquele botãozinho, tá, gente? Tá até a etiquetinha aqui, ó. Desliga, limpa filtro, tá vendo? Aí tem que apertar ela pra poder desativar a luzinha, senão ela continua piscando. Então, espero muito ter ajudado vocês. Não esqueçam de curtir e compartilhar esse vídeo pra me ajudar na divulgação. E se inscrever aqui no canal, tá? Um beijo. Tchau, tchau, gente! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!